E... Fala, 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 fala galera! Tudo bem, lê, 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 os agostês? Pois, muito que bem, olha aqui com mais um vídeo de Monster Adventures no canal Repetits. E... Trouxe novidades. Bom, qual a novidade do dia? Ele, Dark Noobs, está nascendo. É, pra quem quiser fazê-lo, tá, o Dark Noobs, na página do canal vocês vão entrar em fotos, depois em álbuns, vão procurar pelo álbum Livro dos Monstros. E não vai ter o vídeo ensinando, mas vai ter uma foto e vai ter assim, ó, um monte da procriação e ele com o ovinho. Então, vocês já vão saber quem usou aqueles dois pra procriar e dar ele, tá bom? Dar ele. Bom, eu não ganhei ele procriando neste perfil, ganhei no outro perfil, aquele que eu deletei, tá? Então, o perfil que eu comecei o Adventures eu deletei. É... Então, onde você ganhou ele, Rick? Ganha aqui, ó, masmorras masmorrentas. Recompensa era ele, tá? Eu joguei uma aqui em off. Beleza? E já era. Nós estamos passando por um momento muito agradável aqui. Que coletando ouro, né? Você ganha essa quantidade de comida aqui. E se eu conseguir coletar 11M dentro do tempo, eu vou ganhar 15 joias. Mas eu acho que a comida era mais interessante. Eu ganhei 500k de comida, bicho. E já dispersei pra galera, né? Também acabei fazendo sem querer um outro Atom Z, que eu coloquei roxinha Z como nome. Ele tá aqui, mas mesmo só pra dar grana. Tá bom? Tá bom? Bom, é... Dá uma olhadinha aqui. Nosso querido amigo Daph. Vou trocar esse nome, Daph. Vamos por aí. É... Sharpedoc. Não. Sharpedo. Nosso monstro Sharpedo. É... O Sharpedo... Né? Tá com dois itens aqui de ouro. Pra ganhar ouro. Eu vou tirar um. E vou pôr aqui um... Deixa eu ver o que eu vou pôr. Ah. Põe um aqui, ó. Velocidade. Mais 12%. Mais 12%. Tá bom. E vou tirar esse aqui também. Por que que eu tô tirando esses, galera? Porque... Os queridos amigos Sharpedo já deu bastante grana pra gente. Tá? E... Não tem uma necessidade aí de ficar muito com ele, mas... Bom... Com essa coisa de coisa aí dele. Ah, vocês entenderam, né? Bom... Vou pôr esse aqui. Pra dar vida pra todo mundo. Então vai dar vida pra equipe. E vai dar vida pro Sharpedo. Sharpedo. É... Então nós vamos lá seguir a... Fazer uma sequência, né? Eu tô alimentando aqui. Olha, o Oscar aqui é bem fraquinho, né, cara? É... Eu tô alimentando aqui a galera. Pra poder trazer o Adventurers pra vocês com monstros diferentes. Sem seus lendários. Porque senão fica muito fácil a primeira parte aqui, né? Mas tem uma parte aqui que o pessoal falou que é meio difícil. Que é essa ilha aqui, acho. Ou essa aqui, não sei. Bom, mas enfim. Eu vou descobrir na hora que eu chegar. Tá bom? Então vamos seguir aqui. O narrador tá quente aqui pra gravar. E aí a gente vai ganhar uma grana. Muitas senhoras e senhoras. No canto direito. Fixons. Os cães selvagens. E no canto esquerdo pela equipe repetitinhas. O impetuoso cavalo de fogo Fire Pegasus. O incrível e não abalador Mr. Splinter. A tartaruga poderosa. E o incrível senhor dos mares que veio para ajudar. Sharpido. Prontos, galera? Com base. Já começa a luta com Sharpido. Muito poderoso Sharpido. Tem um golpe forte. E usa a explosão fatal. Magnetizando todos os inimigos. Uau. Então quem usa agora o golpe é... Mr. Splinter de aceleração em massa. Deixando todos muito rápidos. Que agora vem com... Fúria de Thor. Não conseguindo acertar o inimigo. Então vem com... Lança asteroide. O nosso querido Fire Pegasus. Que acerta os inimigos com grandes rochas meteóricas. Eliminando um deles e deixando dois muito feridos. Esses dois que agora... Um deles recebe... Flagelo metafórmico. Errou o golpe ali sem querer. Então vem com... Deus do trovão. O Mr. Splinter. Agora sim consegue... Não conseguiram atacar ainda. Não conseguiram atacar ainda. E vem com tempestade de energia. Então se recarrega Mr. Splinter. E faz o Pegasus usar... Super Nova Sagrada. Eliminando o inimigo e dando a vitória para a de Beper. Uau. Que incrível meu. Uau. Subiu de nível galera. Então tá aí galera. Tô usando uma equipe diferente. Tá. Bem diferente das tradicionais que vocês estão acostumados. Tudo bem que o Firepacks e o Mr. Splinter eu já usei algumas vezes. E tá lá. Quinze joias meu. Nossa que sonho. Em episódio. Aí é demais para o meu coraçãozinho fraco né. Mas essa equipe aqui. É abaladora. E ela vai seguir. Atacando. Certo. Por que. Como é que é né cara. Só vai mudar. Se perder. Porque eles estão muito bem. Então vai narrador. Diretamente dos céus. Lado de espíritos. Contra a equipe selecionada do dia. Fala de Pegasus. Mister Splinter. E o incrível Sharpido. Prontos galera. Combate. Então começa a luta com a explosão fatal do Sharpido. Magneteza os inimigos. E acerta um deles. Então vem novamente com aceleração e nasce o Mister Splinter. E já repete tudo. Fulha de Thor. Então agora sobe com muralha de fogo. Já foram três ataques. Então agora. Vem sem piedade alguma. Sharknado. É o furacão de tubarão senhoras e senhores. Sharknado. É o nome do golpe. E é do nosso querido amigo Sharpido. Por erôncio e forte Sharpido. Porém. Os golpes especiais não funcionam muito bem aqui no aplicativo. Meu chefe. Tem que pensar nisso aí futuramente. Então o Mister Splinter continua com Deus do Trovão. Eliminando mais um. Deixando somente um. Que agora recebe armadilha de fogo. Ainda não conseguiu atacar. Então o Mister Splinter se recupera. E retorna com armadilha de fogo. Eu acho que eu escolhi uma boa equipe. Para fazer essa parte do Adventures. Não é por nada não. Tem mil caprichar. Rapaz. Caiu perto demais. Aqui nessa parte aqui. Ganha muito melhor os prêmios da roletinha. O que é isso? Agora a coisa começa a ficar tensa. Vamos lá narrador. Começou a ficar tensa a coisa aqui. Muito bem. Começa então agora pela área do superversário. Que vem com a equipe Kummel Cat. E a equipe Zim. Diretamente das partes obscuras da floresta. E a desafiante é a mesma equipe. Fire Pegasus. Mister Splinter. E Sharpiduo. Com seus clássicos golpes iniciais. Prontos galera. Combate. Então começa a batalha. E começa com mais uma vez. Explosão fatal. Magnetizou todo mundo. Então aceleração. E mais é o golpe do Mister Splinter. Não deixa o inimigo atacar. Porque agora o inimigo recebe. Deus do trovão. Quase eliminando um deles. Então agora vem com. Uma muralha de fogo. Então os Kummel Cat já tá com o Fire Pegasus. Com tapa molhado. O Fire Pegasus quase caiu já galera. Então vem com. Flagelo. Metafor. Grandioso. O Sharpiduo. Então com fúria do Thor. Dois dos inimigos caem. Só um sobra. E este recebe. Arma de lirifú. A próxima onda se aproxima. Então o Sharpiduo se recarrega. Mister Splinter também se recarrega. E os inimigos usam Magneto no Sharpiduo. E Magneto no Sharpiduo. E um ataque estranho no Mister Splinter. Então para a resposta. Vem com armadilha de fogo. Fire Pegasus. E segue com explosão fatal. Sharpiduo. Magnetizando os inimigos. E acertando um deles. Então vem com aceleração e massa. O Mister Splinter. Deixando eles na frente. Podendo utilizar o Tempestal. Eliminando um dos inimigos. Deixando para que Fire Pegasus use Muralho de Fogo. Para acertar os inimigos. E agora ele recebe ar sólido. E Magneto. Eliminando Fire Pegasus da jogada. Então com flagelo. Metaforme. Metamórfico. Ranca bastante. Enquanto o Mister Splinter se recarrega. Mas se recarrega para lançar um Deus do Travão. Então recebe Magneto. E mais um Magneto. Mas Sharpiduo não cai. Ele se recusa a cair. Então mais uma vez com aceleração e massa. O Mister Splinter. Para que se recarregue. Enquanto recebe Magneto. Sharpiduo. E mais um Magneto. Mister Splinter. Só que ele desvia. Permitindo então uma. Fura de Thor. Para cima do adversário. Eliminando um dos dois. E deixando somente um. Que ataca com ar sólido. Mister Splinter se prepara. E usa Tempestade. Para cima dele. E recebe mais um ar sólido. Então ele se recarrega. E recebe mais um ar sólido. E os então. Deus do Travão. Eliminando um dos inimigos. Dando a vitória para o Super Residência. E só ele recebeu os pontos. E foi pesada essa luta. Eu pensei que ninguém ia ganhar. Eu pensei que ninguém ia ganhar. Não tem roleta. Não tem roleta. Quando é mais tela dela só. Com duas tem. Vamos lá. Aqui então. Nossa. Agora aqui são três ondas. Pode ser que a gente perca. O mais provável. Mas é. Vamos nessa. Vamos nessa. Um sustento. A equipe repetitiva. Vem com Faro Pegasus. Mister Splinter e Sharpido. Novamente. Para enfrentar as três ondas. Impetuosas. Da equipe adversária. Prontos galera. Combate. E começa com. Sharknado. O Tornado. O Tornado. O Tornado. O Tornado. O Tornado de Tubarões. Arrancando. O Tornado de Tubarões. Arrancando grande parte de dano. Da equipe Erfram. Poderosa. A equipe Erfram. Que usa vazamento de mana. E mais uma vez. E planta nervosinha. Deixando os nossos heróis. Encabulados. Essa é a missão em massa. Permitindo uma. Tempestade. Do Mister Splinter. E uma murada de fogo. Do Star de Pegasus. Eliminando um dos inimigos. Que respondem com planta nervosinha. E teste de gravidade. Não desiste. Vem com lâminas drenantes. E queima o inimigo. Enquanto o outro recebe Deus do Trovão. Mas erra. Então vem de armadilha de fogo. Fire Pegasus. Fire Pegasus. Eita. Da dificuldade. Mister Splinter. Tomem. Um morre. Então Fire Pegasus se recupera. Porque a coisa ficou tensa. Sharknado. Usar. O inimigo já era para ter morrido. Mas enfim. Usar. Chicotada mortal. Ora sim. Eliminando o inimigo. Para a próxima onda que vem aí. Uma próxima onda difícil. Sharknado se recupera. Mister Splinter se recupera. E Fire Pegasus usar muralha de fogo. Então com chuva de destroços. Ruínas centenárias. Chuva de destroços. Mister Splinter dizia do último. Então vem com. Sharknado. Novamente o nosso querido Sharpido. Fazendo um grande ajuste. Um ataque de mordidas. E Tubarão conforme o vento passa. Permitindo um grande dano na equipe adversária. Que agora se vê completamente cega. Deixando para Mister Splinter. Aceleração e marcha. E repetindo com Deus do trovão. Eliminando um dos inimigos. Então agora. Fire Pegasus usar armadilha de fogo. Eliminando quase o outro inimigo. Que agora recebe lâminas drenantes. Eliminando quase também. Que está queimado agora. Então Mister Splinter se recarrega. E Fire Pegasus também. Então Mister Splinter. Usa. Tempest. Estar e para cima do outro rapazinho lá. Que morre no canto. E Fire Pegasus usar armadilha de fogo. Deixando a próxima onda como a mais difícil. E começa com Sharknado de novo. Que incrível esse rapaz. Grandioso Sharknado. Ataca todas as criaturas celestes que estão do outro lado. Permitindo um grandosíssimo dano. Enquanto tem gente falando com o senhor no Facebook, chefe. Se esse senhor está ouvindo. Mas está me atrapalhando a narrar. E estou começando a ficar nervoso com essas coisas. Então é melhor providenciar algum tipo de desativação de notificação. Beleza? Então vem com lágrimas de Sodoma. E fatia sangranta. Queimando os inimigos da equipe irrepetentes. Sim. Não tem muito o que fazer. Se não. Utilizar um item. E que item? Vamos utilizar um item de cura. Um item curador. E o item. É pergaminho de cura grande. Permitindo que fiquem vivos. Então usa a hora protetora ao adversário. E recebe armadilha de fogo. Mas o escudo bloqueia tudo. Então sendo queimado. Sharknado usa flagelo metamórfico. Caramba, como é difícil falar esse nome. Então todos recebem combustão. E uma fatia sangranta. Mr. Splinter morre em batalha. Fade Pegasor está por um fio. Mas ele não desiste. Ele invoca. Com muita responsabilidade. Um pergaminho médio. E o Sharknado. Se recarrega enquanto isso. E com um grito de serra. O inimigo usa a cura. E fatia sangrenta. E vontade divina. Eliminando o Sharknado. Deixando somente o nosso cavalinho preferido. Que agora se recarrega. Tomando uma fatia sangrenta. E lágrimas em Sodoma. Eliminando o Fire Pegasus. E dando a vitória para a equipe adversária. Pela primeira vez em Monster Adventures. Então está na hora de novos recrutas. Concorda, narrador? Tem que chamar mesmo. Tem que chamar os caras. Os caras das coisas. Apesar do que eu acho que vai travar tudo. Viu chefe? Mas vai lá. Visto o corrido. A equipe repetindo a espécie de revanche. Então vem com o Zertac. Loto Macira. Sérpido. Prontos galera. Combate na escuridão. Vem de... Pera aí. Está indeciso. Super Plantas. Então com lágrimas drenantes. Lâminas drenantes. Aliás. Sharknado faz um estrago. E recebe planta nervosinha. Enquanto o inimigo queima e usa planta nervosinha. E mais uma planta nervosinha. Eles querem eliminar o Sharknado. Mas Lioto responde com... Queimem todos! Grande golpe de Lioto faz um estrago. Um verdadeiro estrago. Enquanto o tratamento é utilizado no Sharknado. Prozertac. Que agora... Recebe... O flagelo metamórfico. Arrancando o dano do adversário. Que usa teste de gravidade. Enquanto o queimar usa vazamento de mana. Deixando para aqui. Lioto, mas se dá o Zissouco. Três polegadas. Eliminando um dos inimigos. Enquanto vem com... Sinalização. O nosso querido Zertac. Para que possa se recarregar o Sharknado. Sharknado, aliás. E recarregar o Zernac. E o inimigo queima e usa teste de gravidade. Então também se recarrega Lioto Machina. E usa tratamento no Sharknado. Permitendo que o Sharknado fique muito poderoso. Então ele se recarrega. E o inimigo morre queimado. Estou deixando para a próxima onda. A batalha. A próxima onda. Que já toma. Super plantas. De Zertac. Zertac o curandeiro da equipe. Que agora recebe um auxílio com lanas. Drenagens. E Sharknado. E Sharknado. Então queimem todos. É chamado para campo. Queimando toda a equipe adversária. Então vem com... Tracerência de natureza. Só para dar uma moralzinha. Então atordoaram o Sharknado. O outro inimigo morreu queimado. O Sharknado se vê pronto para a batalha. Mas não pode atacar. Então Liotu já. Cascada de fogo. Eliminando o inimigo. Deixando somente um. Que agora. Recebe. Um chamado dos Ancestrais. Isso é um Uga-Uga que está rolando aqui. Reduziu o dano do adversário que já se vê queimado. Então se recarrega o Sharknado. Se recarrega o Zertac. Que o inimigo morre queimado. Deixando para a próxima onda. Começar. Com. Super Plantas. Para cima de um dos inimigos. Então vem. Com. Explosão Fatal. Sharknado. Errando o inimigo. E deixando magnetizado os outros dois. Enquanto queima. Aqui Perpetentes. E toma. Canhão Sol. E aura proteção agora. A coisa começou a ficar sangrenta por aqui. Mas Gliotto não desiste. Ele usa soco 3 polegadas. Atordoando e queimando um dos inimigos. Enquanto um dos seus amigos se vê queimado. Vem com. Transferência da natureza. Ela mesma agora o Zertac. Enquanto queima o nosso amigo. O Sherpido. Que usa. Flagelo. Meta. Morto. E vou em cima de um dos adversários. Quebrando o seu escudo. Então toma uma fatia sagrada. E outra fatia sagrada. O Zertac. Eles querem eliminar o Zertac. Enquanto o anjo do meio fica atordoado. E teimando. Lioto. Utilizar. Soco repentino. Atordoando um dos outros inimigos. E vem com. Tratamento. O Zertac. Para cima do Sherpido. Que é queimado nesse momento. Então ele se recarrega. E o Zertac também queima. Então ele usa tratamento nele mesmo. Opa. Pera aí. Não rolo hein. Usa tratamento nele mesmo. Permitindo 10 mil de cura. O adversário se vê totalmente atordoado. Não pode se mover. Lioto toma uma fatia sagrada. O outro inimigo recebe um dano. E usa aura de proteção. Então Lioto machina. Se vê com muita raiva nesse momento. E usa. Soco. Três polegadas. Queimando e atordoando um dos inimigos. Enquanto recebem. Super plantas. Eliminando um dos inimigos. Sherpido se vê fraco. Mas vai. Explosão fatal. Para cima do adversário. O adversário que se vê atordoado. E queimando nesse momento. Enquanto o outro. Recém atordoado. Usa lágrimas de Sodoma. Somente Lioto. Consegue resistir. Então. Zertak. Precisa fazer alguma coisa. E usar. Tracerência da natureza. Energizando 100% Lioto. E vai de lágrimas. Drenantes. Laminas. Drenantes. O Sherpido. Queimando adversário. Que se recarrega. Não pode fazer nada. O outro também queima. Mas usa canhão só. Que elimina Sherpido. Da equipe repetentes. Então a coisa. Começa a ficar preta. Zertak. Usar. Tratamento. Nele mesmo. Enquanto o Lioto. Vai de. Soco. Repentino. Canalização. De Zertak. Nele mesmo também. Zertak. Está se recuperando. Para deixar Lioto vivo. Um adversário queima. Só falta um. É o que o Zertak. Desprolhido. Então. Usa. Super. Plantas. Eliminando o inimigo. E dando a vitória. Para a equipe. Repententes. Uau. Que. Batalha. Cara. Precisamos. Chamar. Cavalaria. Né. Precisamos. Precisamos. Nós precisamos. Ter. Nós chamamos. Né. A cavalaria. E vem aí. Para o que seria. A última batalha. A mesma equipe. Repententes. Muito bem. No canto direito. Pela aurora do céu. Arauto da tempestade. E. Acoletos. Dois acoletos. E no canto esquerdo. Ai que pequeno. Parece ser imortal. Com Zertak. Lyotumashida. E Sharkpido. Prontos galera. Combate. Então. Começa. Com. Super. Plantas. Arrancando. Grande parte do inimigo. Que usa agora. Tem. Tempestade Radiante. Recarregando. Os dois inimigos ali. Recarregam. Enquanto usa. Explosão fatal. Sharkpido. Magnetizando. Todos os outros inimigos. Enquanto o Lyotum. Usa. Queime. Todos. Queimando. Também. Todos os inimigos. Nesse momento. Então vem. Com. Canalização. O Zertak. Para ajudar o Sharkpido. Então. Atensário. Usa. Um golpe. Muito poderoso. Crítico. No Sharkpido. E elementos. E tal. E o negócio. Até bugou por aqui. Senhoras e senhores. Vem mais um elemento vital. Ou as pessoas. Estão se recuperando. De uma maneira esquisita. O inimigo. Travou. Na frente. De Lyotum. Acida. Que responde. Com. Cascada de fogo. O adversário. O negócio. Bugou tudo aqui. Chef. Eu não sei mais. O que fazer. Então. Eu vou. Falar para você. Vai. De transferência. Da natureza. Para cima do Lyotum. O inimigo. Queime. Usa. Aglomerado. Cegante. Provocando. Tontura. Nos nossos amigos. Enquanto. Os dois. Pequenininhos. Só se. Recarregam. Acho que. Eles são meio que. Uma distração. Então. Agora. Usa. Super. Plantas. O Zertag. E o Lyotum. Usa. Soco. Repentino. Perometino. É o inimigo. Ficar queimado. Enquanto. Ele se. Recarrega. E os outros. Dois. Só se. Recarregam. Ah. Entendi. Por que. Eles se. Recarregam. Eles. Recuperam. A vida. Do amigo. Deles. É. O negócio. Vai ser. Tenso. Então. Usa. Canalização. O Zertag. Podia desbugar. Né. Chefe. Vem com. Soco. De três. Polegadas. O Lyoto. O Lyoto. Queimando. O adversário. Então. Agora. Procura. Tratamento. O Zertag. Nele mesmo. O inimigo. Queimou. Já tem. Pestade. Radiante. Acertando. Outro. Na equipe. Adversa. Agora. Recebe. O elemento. Mais uma vez. Eles curaram. O rapaz. Mais uma vez. Eles curaram. O rapaz. Então. Ele recebe. Super plantas. Esses acólitos. Complicadíssimos. Então. Lyoto. Prepara. A. Fúria. Enquanto. Vem com. Canalização. Zertag. O inimigo. Se recuperou totalmente. Então. Toma. Tempestade. Radiante. Mas. Erra. Sobra. Então. Para. Meditação. Zer. Na vez. De Lyoto. Sair. Com. Toda. Sua. Fúria. Para. Cima. Dos adversários. Neste. Exato. Momento. Acertando. Os inimigos. E. Fazendo. Caos. Na. Equipe. Adversária. Só. Esperando. A. Vez. De Zertag. Para. Atacar. Também. Como. É. Poderoso. Esse. Nosso. Amigo. Lyoto. Será. Que. Até. Travou. O. Negócio. Todo. Aqui. Que. Que. É. Isso. Rapaz. Travou. Tudo. E. Pelo. Jeito. Não. Vai. Destravar. Tão. Já. Chefe. Travamos. Podem. Parar. Acho. Foi. 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 Mas. Não. Deu. Para. Direito. Mas. Foi. Bugou. Bugou. Mais. Ainda. Agora. Não. Consigo. Ver. Mesmo. Transferência da natureza do Zertac. Bugou. Muito. Cara. Os caras estão totalmente parados aqui embaixo. Narrador. Peraí. Vamos fazer um negócio. Vamos fechar o aplicativo. E vir de novo. Beleza. Mesma equipe. Mesma coisa. Vamos lá. Short Mandators. Pausa. Galera. Voltei povo. Peço desculpa. Tá. É. É. É uma questão do aplicativo mesmo. Não tem o que ser feito. Não tem mesmo o que ser feito. Tá. É. Por imediato. Ele trava. Ele faz essas coisas. Tem o aplicativo modo pago. Só que. Eu não consegui achar ainda uma versão gratuita paga. Se é que vocês me entendem. Tô dando uma moral aqui pro nosso querido amigo Shark Piddle. Né. E também aqui pro... Qual? Nossa. Eu não coloquei esse nome nele. Cara. Vou deixar o Wolf. Mas tinha um... Cara. Tinha um desenho. Chamava Monster Rangers. Eu assistia. E tinha um lobo muito parecido com ele. Eu vou pôr este nome. Que ele também era meio que... Negócio meio raio assim. Sabe? Então. Aí eu vou pôr o mesmo nome. Vou procurar lá qual que é. Se alguém lembrar. Por favor me ajude. Comentando aí embaixo. Tá. Bom. Consigo ganhar 6 M's. De ouro. Ou de experiência. Acho. 6 M's de experiência. E... 6 joias. Bom narrador. Você tá pronto meu querido? Que agora a coisa vai ferver aqui. Literalmente. Nasceu pronto chefe. Manda aí. A mesma equipe. Por questão do travamento. Combate. Que começa a batalha dos monstros. E começa com super plantas. Em um dos aniversários. Então com tempestade e radiante. Vem o adversário. Fazendo um grande estrago no Shark Pido. Já vai travar. Eu não acredito. Se já vai travar. Já vamos parar já. E vamos terminar por onde foi. Caramba. Então o Shark Pido usa. Flagelo. Metamórfico. Próxima de um dos adversários. Chegando ele. Então agora ele recebe. Cascada de fogo. E outro matou ele. Deixando aqui para repetentes. Mais próxima da vitória. Com transferência da natureza. Que agora o Zertak usa no Shark Pido. E o Shark Pido se recupera. Mas toma um dano crítico enorme. Então vem com lâminas drenantes. E o Shark Pido. Combustando o inimigo. Enquanto o Lioto se prepara. Agora sim. Com fúria. Pra poder atacar no adversário. Então o Zertak. Usa. Tratamento no Shark Pido. Que provavelmente vai tomar um golpe de novo. Do cara do meio ali. Chefe. Tá difícil. Tá bem difícil. Acho que por hoje podemos parar. O aplicativo travando muito. Queima o adversário. Se recarrega. Recebeu um golpe mesmo. Dá pra ver aqui. Então vem com. Explosão fatal. O Shark Pido. Magnetizando um dos adversários. E o outro agora recebe super plantas. Eliminando ele de uma vez por todas. Então. Sem acólatos. Lioto. Com todo o seu poder. Vai pra cima. Do grandalão. Sem pirado. E sua fúria panda. O inimigo que se recarrega agora. Enquanto. Recebe um. Transferência da natureza. Lioto. E o Shark Pido. Se recarrega também. E o Lioto. Vai. Choco de três. Polegadas. Queimando o adversário. Deixando muito mais próximo da eliminação. Com canalização em Shark Pido. O adversário se vê em apuros. Então ele resolve. Preparar um super ataque bugado de travamento. Que até agora eu não consigo ver um ataque desse monstro. Ele é tão bugado que deve ser. Por causa da quantidade de efeito que deve ter. Caramba esse aplicativo de merda aqui. Fiquei irritado agora. Fiquei muito irritado. Não quero gravar mais. Não quero gravar mais. Narrador. Você está no meio da batalha. Você vai dar pedido no meio da batalha. Travou. Travou cara. Tem que esperar. Muito bem então. Morre o Shark Pido. Ah vá. Enquanto o Zertac se recarrega. O inimigo toma uma combustão. E sem nenhum acólito. Ele só tem o tempo de vida contado para a morte. Então agora ele ataca o Lyoto. Eu juro que já ia bugar a tela de novo. Mas o Lyoto vai terminar com isso com cascata de fogo. Porém ele errou. Então com super plantas vem Zertac. Acertando o inimigo e dando a vitória para a equipe repetante. O narrador se irritou bastante. Até foi para lá galera. Bom o negócio é o seguinte meu povo. Está bem travado mesmo. Talvez deva ser a versão gratuita do aplicativo que esteja fazendo isso. Ou qualquer coisa do tipo. Mas como eu disse eu vou providenciar a melhora desse aplicativo para trazer para vocês. Afinal pelo que eu entendo. O adventurizar vai ter fim de novo. Depois a social point vai fazer mais e tudo mais. Mas as morras monstruárias aí é só ir aparecendo. Então a gente precisa providenciar aí uma melhora. E nós vamos providenciar. Bom galera então é isso. O vídeo de hoje ficou por aqui. Eu peço novamente desculpas pelo travamento ali. Não é culpa minha. A gente tenta fazer o que é possível. Mas o aplicativo é Vida Louca. Ele briga com a gente mesmo. Tá. E eu vou fazer o possível aí para estar organizando esse aplicativo de novo. Tá bom. Bom. Um grandiosíssimo abraço a todos vocês desde já. Meu muitíssimo obrigado mesmo. Não esqueça de deixar o seu gostei. O seu comentário sobre qualquer coisa que você queira comentar. É muito importante. Tá bom. E é isso. Um grandioso abraço a todos vocês. Meu muito obrigado. Valeu. Falou. E até mais um vídeo com mais. Monster Adventures. Aqui no meu. No seu. No nosso canal. Repetentes. E não se esqueça. O seu apoio. É o maior combustível para o nosso canal. Então, se você gostou desse vídeo. Nos ajude clicando aqui embaixo em gostei. Se você não gostou desse vídeo. Clique aqui embaixo. Onde mostra a seta neste momento. E se você quiser mais vídeos. E saber tudo o que rola aqui no canal. Não deixe de clicar em inscrever-se. Para nos acompanhar. Um grande abraço a todos vocês. E até um novo vídeo. Aqui do canal. Repetentes.